Bom galera, em 2024 esse canal vai melhorar, então roda a vinheta! Bom galera, do que eu estou falando? Bom galera, a terceira temporada de Sonic Prime, ela vai chegar em 2023 ou 2024? Então, antes disso, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder muitas notificações. Bom, a terceira temporada não sabemos ainda, vai ser em 2023 ou 2024? E bom, vai sair muitas coisas novas em 2024, vai ter muitas coisas novas porque eu não tô mais botando mais coisas novas, tô atrasando muito no canal e bom, e por que eu tô atrasando? Porque não tem muitas notícias desde que saiu a segunda temporada. E bom, em 2024 vou estar fazendo teorias, muitas teorias da terceira temporada. E bom, ainda não sabemos, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!